Oiê, tudo bem com vocês? Estou aqui diretamente da minha cozinha que hoje eu vou fazer um vídeo não para as donas de casa já tradicionais que me acompanham, mas para as que estão começando a ser donas de casa porque eu tenho recebido muita mensagem no Instagram aqui até por e-mail de pessoas que estão começando a ser dona de casa, que querem começar a saber por onde comprar, por onde começar esse vídeo vai ser feito para essas pessoas que querem começar a vida de dona de casa, mas também aquelas que querem dar uma reduzida no que tem em casa e ficar só com o básico o vídeo de hoje vai falar sobre os 5 utensílios de cozinha que eu mais uso bora lá? vamos começar aqui gente, muito importante, tem uma boa faca, quando eu falo uma boa faca, a gente não é uma faca meio meh é uma faca de verdade, dessas que você pode cortar bem uma cebola bem picadinha, bem um legume, que você pode também cortar uma carne essa aqui ela vem no conjunto com mais outras 4 facas, você também pode investir nisso? pode, mas uma só dessa se você tiver, já ajuda muito você não precisa ter muitas e muitas facas, já sei que existe faca para cortar fruta, para cortar tomate, faca para cortar carne faca para desossar, mas enfim uma boa faca na sua cozinha para o seu dia a dia, você já vai ajudar muito para você ter, para cortar a cebola rapidinho você vai ver como faz diferença você ter uma boa faca na hora que você quer fazer uma preparação então invista em uma boa faca segundo item também de utensílio que eu uso bastante aqui na minha cozinha também fala de cortar, é tesoura a minha cozinha tem que ter sempre uma boa tesoura aqui a gente está sempre abrindo um pacotinho uma embalagem nova, é arroz, é feijão quer cortar alguma coisa quando chega alguma carta, correspondência, encomenda é aqui que eu abro, então a gente já corta então tenha uma boa tesoura eu não estou falando de tesoura de desossar tesoura para cortar ervas, nem nada tesoura gente para aquela parte auxiliar do dia você tem que ter uma tesoura que te auxilia no dia a dia que é justamente para abrir todos os pacotes você tem potes de mantimento que você vai guardar o seu arroz, açúcar você vai ficar sempre abrindo ah Priscila, eu acho tesoura bobeira eu pego e abro com faca a faca, você pode estragar a sua faca dependendo do tipo da embalagem por isso que eu falo, tenha sempre uma boa tesoura no dia a dia você vai ver como faz uma diferença e a faca, sem contar que não, já abriu um saco, alguma coisa você pode acabar se cortando, além de destruir a sua faca não faça terceiro item da lista, gente espátula de silicone essa aqui por acaso é uma espátula que eu uso para fazer sobremesas, doces, enfim mas uma espátula de silicone, quando eu digo, gente qualquer espátula essa daqui eu posso mexer na minha panela antiaderente não vai arranhar a minha panela eu posso usar essa daqui para fazer até um arrozinho daquela refogada no arroz não vai estragar a panela nem vai estragar a colher espátula de silicone, ela resiste ao calor e não arranha para quem tem panela antiaderente que muita gente compra panela antiaderente porque também é muito mais barata e tudo mais panelas que são de esmalte esmaltadas, assim também não vai arranhar, não vai riscar o seu inox também não vai você vai poder usar para raspar se quiser usar alguma coisa no liquidificador na batedeira raspar potinho é um item que eu acho extremamente útil e multiuso principalmente ele é multiuso, sim porque você vai usar de o que for esse aqui, por exemplo se eu deixar penduradinho ele serve até como enfeite olha que gracinha que é essa espátula tá vendo? dá para você botar penduradinho na sua cozinha ela também enfeita e é multiuso você faz comidinha espátula de silicone gente, olha eu aboli da minha vida durante muito tempo colher de pau eu tenho uma aqui em casa também não risca é muito útil mas eu acho é de silicone mais higiênica é um preço que compensa em relação a outras e você pode variar com a cor que você tem na decoração da sua cozinha ainda tem essa ainda acompanha a decoração da sua cozinha se você quiser uma colher de pau se você não está numa sequência de decoração de madeira rústica e bambu vai ficar um pouco destoando mas tudo bem falando em silicone outro item gente ó luva de silicone pegador cuidado para não queimar sua mão cuidado para não queimar o seu pano de prato quando você for pegar alguma coisa da panela ou no forno eu no início de casamento queimei pano de prato tentando pegar a panela do fogão para levar para outro lugar e queimei meu pano de prato fiquei super triste mas enfim eu não tinha isso aqui sabe e isso aqui é uma coisa que eu acho extremamente útil para a gente ter luva de silicone a de tecido não porque de tecido também queima eu tenho luva de tecido ela também queima se você pegar ela e muitas de tecido não são térmicas essa aguenta calor além de ser baratinha você combina fogo com o que tem na sua cozinha e ainda pode deixar assim enfeitando na grade do seu fogão falei de tirar a panela do fogão gente outro item tem que ter na sua casa um descanso de panela um descanso que você possa colocar o que está quente aqui para proteger a sua bancada a sua pia a sua mesa o que for se o refratário for de vidro sai de uma coisa quente do forno você quer apoiar na sua bancada vai trincar vai quebrar o seu refratário de vidro não faça isso tá inúmeras pessoas que tiveram coisas de vidro quebradas porque fizeram esse choque térmico de tirar do forno quente botar na bancada estourou quebrou então tenha sempre um protetor tá um descanso de panela sei que é de madeira mas existe de inox existe de vários tipos que você pode usar e é uma coisa muito baratinha inclusive eu quis trazer para vocês aqui cinco utensílios dos bem baratinhos que você consegue essa espátula custou 8 reais essa daqui custou uns 12 reais no máximo mas é porque ela era toda frescalhada eu não lembro se foi 12 reais mesmo essa tesoura eu sei que foi 14,99 essa faca ela veio num conjunto que custa em torno de 49,90 e esse descanso custou se eu não me engano 6,8 reais também então são coisinhas bem baratinhas para você ter na sua cozinha e não precisar acumular coisas demais agora eu quero a ajuda de vocês que já me acompanham e são donas de casa há muito tempo coloca aqui nos comentários que utensílio você diria para as minhas novas seguidoras que são novas donas de casa comprar aí que você acha bastante útil hein põe aqui embaixo nos comentários e você que é novo aqui no canal seja muito bem-vindo aproveita e se inscreva e ative as notificações aqui no sininho tá bom tem conteúdo à vontade eu estou sempre ouvindo as opiniões de vocês inclusive o vídeo de hoje como eu falei foi um pedido de algumas seguidoras são novas donas de casa que pediram help tá bom um beijo tchau tchau